Música É hora do nosso quadro de esportes e olha só, o vôlei de praia já rendeu até 13 medalhas olímpicas para o Brasil, mas aqui em Campinas o esporte é ainda recente. Música Areia, sol, se você está pensando em praia está enganado, a mordomia passa longe daqui. O Olho Esporte aí desta semana vai falar sobre vôlei de praia, confira só. Música Márcio Oliveira é ex-jogador de vôlei e agora veio para areia para desenvolver o esporte, é mais ou menos por aí? É isso aí, boa tarde gente. Bom, na verdade eu comecei com o vôleibol de praia em Fortaleza, quando me mudei para lá, numa transição no vôlei de quadra, onde aqui em São Paulo a gente desenvolveu a vida inteira o vôleibol de quadra e nessa minha transição para Fortaleza eu conheci algumas pessoas do vôleibol de praia, que é um dos maiores centros de vôlei do Brasil. E caí num centro muito importante, ele tinha uns jogadores ranqueados a nível Brasil e eu comecei a desenvolver o trabalho lá. E no meu retorno a São Paulo eu comecei o trabalho aqui, na verdade, com dois ex-atletas meus de quadra também e hoje nós conseguimos montar uma equipe, um novo centro de vôleibol de praia aqui em Campinas. Agora, a gente estava conversando em off aqui, a gente está em Campinas, interior de São Paulo, uma cidade rica, um estado rico e mesmo assim o esporte ainda está se desenvolvendo? Exatamente. Aqui em São Paulo o vôleibol de praia é quase que uma novidade, ele já existe há muito tempo, né? Mas assim, o desenvolvimento sério com amparo, ele vem de tempos recentes, uns 3, 4 anos pra cá, onde a gente conseguiu com a parceria com a Federação Paulista de Vôleibol, desenvolver um campeonato sério, hoje considerado um dos melhores campeonatos do Brasil, campeonato estadual, né? E a gente vem desenvolvendo junto com o projeto aqui em Campinas, essa garotada que hoje está aí jogando, representando não só Campinas como o estado no campeonato brasileiro. Alexandre, você é atleta da categoria de base, sub-21, conta um pouquinho da sua rotina, como é que é o período de treinamento? Bom, a nossa rotina é um pouco puxada, um pouco não, bastante puxada. Nós treinamos aí a semana toda, todos os dias. Nossos treinamentos se alternam entre a caixa de areia, que é a quadra, e na academia também, períodos de manhã e períodos da tarde também. Quando você conta para as pessoas que a sua profissão é ser jogador de vôlei de praia, o que elas falam pra você? Bom, primeiro, só por falar jogador, as pessoas já têm, ah, isso é uma brincadeira, né? É um hobby, sei lá. E aí você fala, vôlei de praia, mas aqui não tem praia, é sempre assim. Aí muita gente fala, ah, vôlei de areia e tal, mas tem sempre esse preconceito, essa brincadeira, essa zoeira aí. E você já está disputando algumas competições, já jogou contra algum campeão olímpico, contra algum jogador famoso aí? Sim, já joguei contra o Guto, que já foi rei da praia, né, em 2003, mas o cara ainda é um craque de bola. Tem o Rodrigão também, que foi campeão olímpico pelo Brasil em 2008, em Londres, no Pequim. E perdeu ou ganhou? Ganhou experiência. Ganhou experiência, tá certo. Então, perdeu em quadro, mas ganha experiência. Sim, sim, é importante a rodagem com esses jogadores, né, que acrescenta muito, tanto no nosso currículo, como no nosso aprendizado do vôleibol. Quase meio dia, a areia deve estar pelando. Como é que vocês aguentam? É o costume, né, já está calejado já. A gente já jogou em temperaturas bem maiores, já 40 graus em Recife, é complicado. A gente já passou por coisa pior aqui. E se você está jogando e a areia está super quente, o que você faz? Você joga uma água, joga alguma coisa? O que faz para ter uma fuga aí? A gente dá uma cavadinha na areia, dá um miguezinho, tenta jogar uma água na hora que tem tempo técnico, mas o jeito é aguentar ali. E se não aguentar, perde o jogo. E para encerrar a reportagem, como já está virando tradição no Olho Esporte aí, claro que eu vou participar do vôlei de praia. Pedro, é a minha dupla e a gente vai vencer essa, correto? Correto, com certeza. Vamos lá, eu vou deixar o microfone com o Alexandre, ele que vai ser o nosso comentarista, e eu vou participar do vôlei de praia. Vai perder, vai ganhar. Vai perder, vai ganhar. Perdeu. Perdeu mesmo.